A campanha Seu Abraço Aquece distribuiu mais de 127 mil peças arrecadadas para mais de 300 instituições sociais de Mato Grosso do Sul. Foram centenas de famílias beneficiadas. Confere aí qual o sentimento delas. Muito boa, excelente ajuda, porque como o frio tá vindo, coberta tá caríssima agora no frio, e aí quem não tem condições de comprar... Que essas ações é muito importante pro pessoal do bairro. Olha, eu agradeço por eles terem vindo, por ajudar, né? Só de ter trazido é uma grande ajuda, isso é importante. Muito obrigado. Eu tenho certeza que isso vai ajudar as famílias e a gente só tem que agradecer a todos que colaboraram e que doaram um pouco pra nossa comunidade aqui do Dom Antônio Barbosa e pra região. É uma importante ação, por quê? Porque trata as pessoas com igualdade. Tem muita pessoa que não tem um casaco, muitas vezes não tem um cobertor. E aí a gente vê cenas horríveis que, por exemplo, pessoas ainda morrem de frio, mas a gente acredita que essas ações vêm pra melhorar, pra dar qualidade de vida pras pessoas. É um pouquinho, mas um pouquinho que ajuda muito nesse momento frio. São idosos, são deficientes, são crianças carentes. Muitas vezes o pai e a mãe não tem condição. A gente tem as roupas pra doação, temos sapato pra doação. Então, muitas vezes, com um gesto pequeno, a gente pode estar ajudando muito. Governo de Mato Grosso do Sul. Fazer bem feito para fazer dar certo.